Hoje eu quero falar sobre racialização, que é um aspecto da construção social da raça e da etnia. Racialização, se tem essa terminação, a gente já sabe que é um processo. Então, a gente pode definir racialização como o processo de tornar um grupo social em uma raça pela maneira como os membros daquele grupo são tratados. Então, como é que a gente entende isso? Por exemplo, se a gente pensar nos indígenas das Américas, quando eles tiveram contato com os europeus no século XV, eles se chamavam de índios? Não, não é? Então, existia uma variedade enorme de grupos, de nações, de... Antigamente se falava tribos, por todas as Américas, e um grupo não tinha nada a ver com o outro, e, obviamente, eles não eram índios, porque eles não eram da Índia. Então, antigamente, a gente nem questionava isso, falava que o Colombo estava procurando um caminho para as Índias, e aí ele chegou nas Américas, aí ele deu o nome do continente de América por causa do Américo Vespúcio, que também estava na viagem com ele, na expedição, e ele achou que estava na Índia, então chamou os nativos de índios. E, hoje em dia, nós sabemos que não foi bem assim, mas ainda tem muita gente que usa esse termo índio, e os próprios indígenas podem usar esse termo, nós índios. Nos Estados Unidos, eles preferem índio americano a americano nativo, a outros termos. Mas, óbvio, que isso foi um processo, porque, no começo, cada um era membro de um grupo, de um, como eu falei antes, de uma nação. E, por outro lado, os europeus também não necessariamente se viam como brancos, eles eram de áreas diferentes, regiões diferentes, podiam se identificar, sim, podiam se identificar como europeus, mas não... Ah, eu sou branco. Para a pessoa achar que ela é branca, ela tem que entrar em contato com uma população que ela acha que não é tão branca quanto ela, que tem uma diferença ali de cor. E, se nós formos pensar bem, as pessoas chamadas de brancas não são brancas, porque esse papel é branco. As pessoas brancas não são dessa cor. E as pessoas, por exemplo, negras, elas não são... Elas são marrons, não são negras pretas, mas nós chamamos de negras e pretas. Então, isso aí já é uma construção, já é uma leitura sobre o que a gente vê. E isso, como eu falei antes, isso leva tempo, isso é um processo, isso leva, às vezes, séculos. Então, para isso acontecer, tem que haver o contato entre dois ou mais grupos. E, com o tempo, esses... E, geralmente, quem decide o termo, quem consegue transformar aquele grupo em raça, tende a ser o grupo dominante. E aí, o grupo subordinado vai e reage. Então, ele pode rejeitar aquele termo ou incorporá-lo e aí lutar pelos seus direitos a partir daquele termo. Então, como nós vemos, há nós negros, os latinos, os direitos dos indígenas, os aborígenes australianos e por aí afora. E, então, a experiência de opressão, não só a opressão por parte do grupo dominante, mas as pessoas que são oprimidas, as experiências de opressão, tendem a unir os membros daquele grupo social que aí passam a se pensar como raça. E aí o processo de racialização está completo. atún. Obrigado.